Ainda me lembro, como milagre eu perdi, como orfeita em Deus em mim E hoje eu posso ver, o amor talento que eu pensar Só tantas vezes me apontar e por hoje Deus é um final, nem fim, perco as formas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tanta atenção, quase que a vida chegar Ainda me lembro, como milagre eu perdi, como milagre eu perdi, como milagre eu perdi Deus, eu tenho tanta atenção, quase que a vida chegar Ainda me lembro, como milagre eu perdi, como milagre eu perdi, como milagre eu perdi, como milagre eu perdi Ainda me lembro, sem одна, nem fim, perdi, como milagre eu perdi Hoje eu consigo confiar oeki Deus, eu tenho tanta atenção, quase que a vida chegar Música Música Amém. 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 Amém.